Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo vou ensinar uma estratégia muito básica para que você possa vender todos os dias como afiliado. Então fica nesse vídeo até o final que eu vou mostrar passo a passo como você utilizar uma estratégia bem básica mesmo, só que muitas pessoas ainda não sabem como aplicar ela. Então vou mostrar na tela do meu computador uma estratégia muito básica que muitos dos empreendedores top afiliados aí que estão vendendo muito como afiliado, eles utilizam, só que você pode ser que não conheça essa estratégia. Na verdade nem todo mundo conhece essa estratégia, eu estarei trazendo aqui na tela do meu computador uma novidade para vocês, para a minha audiência, tá ok? Vou estar aí abrindo aqui, mas atenção, assista esse vídeo até o final e também foque nesse conteúdo porque não sei até quando vai ficar disponível porque é uma estratégia básica que também está dentro de um treinamento e eu não sei até quando esse vídeo vai ficar no ar. Então adquira esse conteúdo com foco e assim você vai aprender como você fazer vendas todos os dias como afiliado. Então vamos lá então. Bom, qual seria a estratégia? Ah, lembrando pessoal, antes de você assistir o conteúdo também, se inscreva no meu canal galera, porque assim você vai estar acompanhando cada conteúdo que estarei trazendo para você. Então já clica aí no botão inscrever e também já aproveita, já clica no like aí se você gostou dessa estratégia que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, a estratégia seria você utilizar uma plataforma que você vai criar artigos dentro dela. Depois eu vou mostrar para você no final desse vídeo qual seria essa plataforma, mas primeiro eu vou mostrar aqui para vocês, ó, aqui eu vou pegar um produto, ó, Power Caps. Power Caps é um produto físico no nicho adulto, tá? Você pode utilizar o que, ó? Aqui, ó, você, ó, Power Caps, ó o tanto aqui, ó, de busca. Power Caps no Google, também tem outro produto, Power Min Caps também, que aqui, ó, tem algumas estratégias que eu já falei também de depoimentos que podem ser feitos, só que não é essa estratégia que eu vou mostrar para vocês. X3, Extra Gel, Extra Gel, esse aqui também, ó, também está aqui no Google, tá? Então, qual que seria a estratégia que você tem que fazer, né, para que você possa posicionar no Google? A estratégia é que você faça artigos e você posicione na primeira página do Google. Eu não vou falar assim, ah, Diogo, vai dar resultado. Galera, só em colocar na primeira página do Google, eu não vou nem falar mais nada para você, tá? Essa estratégia aí, se você conseguir posicionar na primeira página do Google, você vai fazer muita venda. Tenha certeza disso, galera. Isso é, eu não vou nem falar se dá resultado não, tá? Porque isso já é uma questão de querer acreditar ou não, tá? Mas, você colocando a primeira página no Google, ó, é batata. Você vai ter resultados com marketing de afiliados, tá ok? Você vai vender muito mesmo. Então, vamos lá, então. Eu vou mostrar para vocês qual é a plataforma. Seria essa aqui, ó, Simpla. É um site, na verdade, né, de, digamos, eventos, assim. Você pode colocar lá um artigo, na verdade, vai criar um artigo dentro dele e vai posicionar na internet. Ó, vou colocar aqui, ó, um exemplo, ó. Simpla. Ó lá, ó. Já na primeira página, Spower Caps, tá? Outra aqui, ó, na primeira página, ó, já tá na terceira aqui, ó, terceira busca, orgânica. Esse aqui é pago, pago, vídeo, é orgânico, orgânico, orgânico. Desculpa aí, galera. Vamos lá, mais uma, ó. Aqui encontrou duas. Uma, duas, três, quatro. Na quinta busca orgânica e na sexta também. Pago, pago, vídeos. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, na quinta e na sexta já tá esse, é, essa plataforma simples, tá? Esse aqui é uma estratégia, cara, é uma estratégia muito básica que você, qualquer um pode fazer de forma gratuita. Você pode colocar alguma estratégia de SEO, é, é, colocar a estratégia também de copy. Você pode escrever um texto persuasivo no qual vai influenciar ela a clicar no seu link de afiliado e assim ela comprar o seu, o seu, o seu produto de afiliado que você está indicando, tá? Então, essa estratégia é uma estratégia básica, porém, é, eu vou falar pra que você também saiba trabalhar com SEO e também com copy. O que que seria? O SEO é você utilizar a palavra-chave pra posicionar o seu, a sua página no Google. E outra estratégia seria você utilizar essa palavra-chave com a copy. O que que é copy? A copy você vai escrever de uma certa forma o texto pra persuadir a pessoa a comprar o produto. Por exemplo, é, comprar, quer ver, vamos ver aqui, ó, um exemplo aqui, ó, estragel. Você podia colocar estragel, é, produto, sei lá, é, masculino, tal, 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 você pode escrever desse jeito. Só que, usando uma copy, uma boa copy, provavelmente ele utilizou aqui SEO e copy, tá? Estragel funciona, vale a pena, onde comprar estragel? Estragel é um gel de massagem corporal destinado a áreas íntimas, podendo aplicar diretamente no pênis, né, sem correr qualquer risco. Ó, esse daqui, ó, sem correr qualquer risco. Então, já quebrou uma objeção da pessoa. Então, assim, é uma forma com que você escreva uma, um texto que seja persuasivo pra que a pessoa, ela leia, quebre todas as objeções. O que que serão objeções? São dúvidas que ela, ah, eu não vou comprar porque a minha dúvida é essa aqui. Aí você quebra a subjeção e a pessoa, ah, não, resolveu, beleza, então eu vou comprar. Entendeu? Essa é uma estratégia de SEO, de palavras-chave, desculpa, palavras-chave, por exemplo, ó, funciona, vale a pena, onde comprar? Essas são palavras-chave e a copy é você quebrar essas objeções, você falar qual que é, como que utiliza, ó, é um gel de massagem corporal. Você vai utilizar como uma massagem corporal, entendeu? Então, assim, você vai colocar essas estratégias de copy e também SEO, de uma forma que você posicione esse artigo do site Simpla. E assim você pode estar criando uma estratégia gratuitamente, sem estar pagando anúncios no Google ou no YouTube, algo do tipo. Mas você apenas posiciona no próprio Google, de uma forma orgânica, ou seja, gratuitamente. Então, essa forma é uma estratégia muito básica que você pode utilizar pra começar a vender todos os dias com o afiliado. É uma estratégia básica, você viu que não tem segredo. Eu vou mostrar aqui pra você, ó, por dentro, isso aqui deve ser um, por dentro, provavelmente não, mas é um site aqui de, ó, ele utiliza isso daqui, ó. Ó, isso aqui é o próprio Simpla, isso aqui pode ignorar. Ele coloca um texto aqui, ó, uma headline, tá? E aqui também é o corpo, ó, ele vai utilizar aqui, ó, textos, clica aqui, compre, aqui é um link de afiliado também. Ele pegou um vídeo qualquer aí, ó, e pronto, entendeu? Então, são coisas assim que você pode estar utilizando e você vendendo muito com o afiliado. Então, é um texto bem simples, destinado pra link de afiliado e você pode utilizar SEO, palavras-chave, e também copy, pra que você convença as pessoas a comprarem, tá? Então, essa aqui é uma estratégia muito básica e eu vou falar pra vocês como eu aprendi isso. É um, no caso, não sei se você já conhece, eu já fiz o treinamento aqui do João Pedro, que é os novos ricos, e lá dentro ele ensina passo a passo como você fazer essa estratégia bem básica mesmo. E é uma forma muito fácil, você pode colocar essa estratégia. Você vai, por exemplo, criar essa página, digamos assim, de uma forma otimizada, desde o zero mesmo, e assim você vai saber como você pode estar utilizando essa estratégia bem básica pra que você possa vender muito como afiliado. Então, essa aqui foi a estratégia que eu aprendi dentro do treinamento Novos Ricos, e que muitos afiliados, top afiliados, e que vendem muito mesmo, que eles utilizam essa plataforma Simpla, tá? Então, isso aqui eu quero deixar pra vocês essa estratégia, eu não sei até quando esse meu vídeo vai ficar online, né? E também, essa estratégia aí vai estar funcionando, com certeza vai estar funcionando durante muito tempo, e que vocês possam também começar a colocar em prática essa estratégia. Eu não vou mostrar aqui pra você como coloca, como faz, certinho e tal, por isso que eu tô deixando aí pra vocês o link aqui na descrição do treinamento que eu fiz, e eu aprendi passo a passo como fazer essa estratégia do Simpla, tá? Então, é só você clicar no link aqui na descrição, e também que você possa, lembrando, se você gostou desse vídeo, se foi um conteúdo de qualidade pra você, já clica no gostei aí também, e não se esqueça, se inscreva no canal pra você estar aprendendo essas estratégias básicas de marketing digital, e assim você vender muito como afiliado, tá ok? Então, eu fico por aqui, e não se esquecendo, pessoal, clica no link aí abaixo aí, pra você poder aprender a trabalhar com esse site Simpla, e assim você vender como afiliado muito mesmo, tá ok? Então, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho